Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha trajetória na Natura e como eu consegui me tornar diamante em oito meses. Então, gente, não foi nada fácil, né? Quando eu comecei a vender Natura, eu comecei com zero clientes, isso é óbvio. Conquistar novos clientes não é fácil, gente. Mas também eu não posso dizer que é uma coisa tão difícil, impossível, gente, de conseguir bastante clientes, basta você ter alguns requisitos, como simpatia, boa vontade, esforço, dedicação, né? Tudo isso ajuda a estar conquistando os clientes, a fidelizar os clientes que você faz, porque de nada adianta você conquistar um cliente e não manter ele, né? Por exemplo, o cliente hoje comprou comigo, amanhã ele comprou com outra consultora, não. Eu tenho muitos clientes fidelizados, gente, que eu consegui conquistar ao longo de um ano e cinco meses, né? Dia 19 de fevereiro, eu fiz um ano e cinco meses de cadastro na Natura. E, então, gente, conquistar novos clientes e mantê-los, né? Não é fácil aí estar mantendo os clientes, mas você tem que ter jogo de cintura, né? Pra saber aí o que o seu cliente gosta, o que o seu cliente tá precisando, quando o produto dele tá acabando, mais ou menos pelo tempo que ele comprou, né? Por exemplo, você sabe que a maioria das pessoas usam um vidro de shampoo e um condicionador por mês. Tem gente que usa mais porque tem o cabelo longo, tem gente que usa menos porque tem pouco cabelo. Então, você tem que observar o seu cliente, né? Ver aí mais ou menos o que você acha que dura. Por exemplo, né, gente, eu tô dando o exemplo do shampoo e do condicionador. O que você acha que dura aí o shampoo e o condicionador dele, quando estiver quase acabando, você já oferecer novamente. Olha, eu tô com promoção daquele shampoo, daquele condicionador que você gosta, né? Enfim, do perfume que você gosta, né? De inúmeros produtos de acordo com o que cada cliente usa. Então, gente, esse um ano e cinco meses pra mim não foi nada fácil porque trabalhar como consultora não é fácil, ao contrário do que muita gente pensa, né? É um trabalho que exige muita dedicação. Quando só se trabalha nisso, gente, quando se espera uma renda do consultoria. Eu, por exemplo, não trabalho em lugar mais nenhum. Eu só trabalho com a Natura, com a rede Natura, né? O espaço Natura na internet. E agora com o YouTube, né, gente? Mas do YouTube eu ainda não recebo nada. Então, remuneração é só a mesma Natura. Então, eu preciso, assim, me dedicar, me jogar de cabeça no serviço como se fosse um serviço fixo com horário de trabalhar fora, né? Eu preciso, como que eu vou dizer, priorizar o meu serviço porque senão vai chegar a final do mês e eu não vou conseguir ter concluído os meus objetivos, pago as minhas contas, né? E ajudar na minha casa. Ao longo desse um ano e cinco meses foram muito esforço, muita dedicação. E em oito meses, gente, ter se tornado, eu ter me tornado uma consultora diamante foi uma surpresa muito grande pra mim também. Porque eu não esperava isso, gente. Eu não projetei isso na minha cabeça. Na minha cabeça, gente, quando eu comecei a vender Natura, eu conhecia consultoras que tinham mais de dez anos e não eram nível diamante, né? Então, eu achava que era muito difícil. Nem pensava nisso. Não era esse o meu objetivo, o meu foco. O meu foco era só vender, ganhar meu lucro, sustentar minha casa, né? Ajudar aí no sustento da minha casa. E era só isso, gente. Só que eu comecei a vender Natura. Eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar de fazer amizades, de conquistar os clientes, né? Assistindo sempre muitos vídeos aqui no YouTube que me ajudam muito, de consultoras maravilhosas, né? Os canais que eu assisto. Então, tudo isso me ajudou, né? Não era o meu foco ser diamante, mas tudo isso me levou a ser uma consultora diamante. Porque eu fui aprendendo, gente. Eu tô falando com vocês, mas eu tô cuidando do Emanuel aqui pelo corredor. Porque ele tá lá no berço dormindo, né? Acabou de dormir. Eu sei que vocês gostam muito de ver ele aqui no canal, mas hoje ele não vai aparecer porque ele acabou de dormir, gente. Eu até tentei gravar com ele acordado, mas não deu. Porque ele tava muito agitado, não parava nunca. Então eu vi, nossa, é sono, né? Vou lá, vou fazer ele dormir. E agora eu tô conseguindo aqui gravar pra vocês. Não é fácil conquistar novos clientes. Mas como eu conquistei novos clientes? Eu fui nas instituições. Eu coloquei promoções nas redes sociais. Não aquelas promoções, assim, ó, que o pessoal faz que é, como é que eu vou dizer assim, que chega a ser até um desrespeito com as outras consultoras, né? De colocar o produto lá embaixo, às vezes, pelo preço que pagou. Não, isso pra mim não é válido, gente. Porque eu não vou comprar um produto só pra trocar figurinha, né? Pra vender ele pelo preço que eu paguei, não. Mas eu sempre pegava produto, como eu faço até hoje, gente, sempre pego produtos de promoção pra vender pro meu cliente na promoção, né? Na promoção que ele tava, na revista, quando eu peguei, né? Então, isso me ajudou muito, gente. Essa foi a minha estratégia principal. Pegar promoção pra vender promoção. Porque se eu comprar, por exemplo, um perfume Kayak, quando ele tá ao valor normal, eu vou ter que vender ele no valor normal. Mas se eu pegar, comprar algumas unidades quando tá na promoção, eu posso continuar vendendo na promoção até acabar, até zerar o meu estoque daquele perfume. Por que não? Por que vender ao preço cheio se eu posso tá vendendo na promoção, ganhar na quantidade e conquistar novos clientes? Então, essa foi a minha principal estratégia, gente, pra vender bem. Segundo lugar, né? Tem que ter simpatia, tratar bem o cliente, né? Tratar o cliente como você gostaria de ser tratado. Eu, muitas das vezes, quando eu fui comprar produtos da Natura, eu não fui tão bem tratada como hoje eu acho que eu trato os meus clientes. Eu não fui... não é nem a palavra, assim, muito bem tratada, mas muito bem atendida, sabe? Por exemplo, eu antes, eu nunca pegava revista da Natura pra olhar, porque o local onde eu comprava, geralmente, tinha pronta entrega. Então, eu ia ali e comprava pronta entrega. Nunca ninguém me ofereceu um shampoo da Natura, gente, o shampoo Plant, da linha Plant. Eu, hoje, uso o shampoo da linha Plant, porque eu conheci vendendo Natura. E eu sou apaixonada pela linha Plant. Agora, eu tô usando a máscara também. E, então, gente, eu ofereço isso pros meus clientes. Toda vez que meu cliente vem aqui, eu ofereço uma coisa nova, eu mostro uma coisa nova, eu mostro tudo que eu tenho, sabe? Eu faço o cliente se sentir à vontade pra olhar as coisas. Pode olhar à vontade, independente se vai comprar ou não. Então, às vezes, o cliente até fala assim, ah, não, Liz, mas hoje eu não tô com dinheiro. Não, mas olha, vamos conhecer o produto, porque assim você já fica conhecendo. E quando você tiver dinheiro, quiser comprar, você já sabe como é que é, né? Sempre deixa o cliente à vontade, gente. Então, é isso, gente. É muita dedicação pro cliente. Saber o que o cliente gosta pra oferecer quando tá na promoção. E também, gente, uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer é de não atrasar os boletos. Pagar, se possível, sempre adiantado os boletos, porque a Natura vai entender que você também é um bom cliente, né? Porque nós, consultoras, somos também clientes da Natura, porque a gente compra da Natura pra revender, né, gente? Que é a venda direta. Então, se você pagar esses boletos sempre adiantados, certinho, não ter nenhuma pendência, isso vai te tornar, vai te ajudar a ser uma diamante mais fácil. Porque a Natura vai te liberando pontos e você vai conseguindo fazer compras maiores. Mas também, uma coisa que eu digo pra vocês, não comprem tanto assim sem ter venda pros produtos. Só pra encher o seu estoque, enfim, né, o lugar onde vocês guardam os produtos de vocês. Porque, e deixar produto parado, isso também não é uma boa estratégia, gente. Primeiramente, você tem que conquistar os clientes, fazer clientes, fazer venda. Aí sim, cada vez mais vocês vão ter que ir comprando mais, mas aquele estoque vai saindo. Ao mesmo tempo que vai entrando os produtos, vai saindo, vocês vão pagando os boletos e não vão ficando com dívidas. Então, é isso que acontece comigo. Eu compro bem, mas eu vendo bem. Então, eu sempre priorizo, assim, tentar vender o máximo do meu estoque, mas também ter um estoque bom pra oferecer pros clientes quando eles vêm. Por exemplo, aqui em casa, eu peguei uma parte do quarto do meu filho, porque o meu filho, ele acaba dormindo ainda no meu quarto, com o bercinho, né, então o lugar onde eu colocaria o berço dele, eu peguei aquele cantinho pra colocar os meus produtos. Eu montei um armarinho onde eu coloco meus kits expostos, e o outro armarinho onde eu coloco, assim, a perfumaria, né. Então, gente, quando o cliente chega aqui, ele tem, não uma loja, porque eu não tenho uma loja, é um cantinho no quarto do meu filho, como vocês viram ali, o meu espacinho, né, como eu fiz o tour pra vocês no vídeo. E aí, gente, então, quando o cliente chega aqui, ele tem tudo ao alcance dele. Eu abro as portas do armário, mostro o outro armarinho ali dos kits, e o cliente fica à vontade olhando tudo nas mãos dele, diante dele, porque também só olhar da revista, às vezes, o cliente acaba não comprando. Então, é isso que eu também indico pra vocês, invistam em pronta entrega, mas não fiquem com pronta entrega parada. Então, mas como eu faço pra vender a minha pronta entrega? Tudo que eu falei, né, gente, tendo simpatia, boa vontade, indo nas instituições, né, eu tenho certeza que perto do local onde vocês moram tem, no mínimo, uma escola, né, gente. Então, mesmo que você aí não tenha carro, pega a sua revistinha, pega uma sacolinha e vai lá na instituição, leva algumas coisinhas, no outro dia você leva outras, e pras consultoras que já tem carro, vamos aí usufruir da sua carteira de habilitação, que hoje não tá tão fácil de tirar, né, gente. Pega aí o seu carro, coloca as caixas, as próprias caixas da Natura mesmo, duas, três caixas, e leva aí nas instituições, perto do pagamento, né, e dependendo aí você vai fazendo amizade, aí dá pra vender no crediário também. Então, é isso, gente, que eu indico pra vocês, invistam em pronta entrega, saiam pra vender, não fiquem só dentro de casa, só divulgando nas redes sociais, embora isso seja uma boa estratégia, divulgar nas redes sociais, mas não fiquem só dentro de casa, gente, saiam, explorem o mundo, peguem os seus produtos e saiam, a sua revista e saiam. Espalha a revista, quanto mais revista você estiver pra espalhar melhor, porque existem locais também que, por exemplo assim, gente, que os clientes, que os funcionários, né, se você vai, dependendo do lugar que você vai, os funcionários, eles não podem parar pra olhar produtos. Então, aí eu indico a venda com a revista. E venda pelo WhatsApp, você vai, leva a revista, espalha nesses lugares, pega o WhatsApp também das pessoas, e aí depois manda por foto os produtos que você quer vender, que você tem na pronta entrega, em promoção, pra essas pessoas que não podem parar pra olhar os produtos. Também você pode marcar com as pessoas de ir na casa, né, de ir nas residências, levar, num horário melhor. Então, gente, eu não tenho um horário de trabalho fixo, mas eu também não nego trabalho, né, gente. Se a pessoa me ligou e eu tenho condição de ir até a pessoa naquela hora, levar, fazer uma entrega, eu vou. Se eu não posso, meu esposo pode ir, eu combino a entrega e o meu esposo vai. Então é assim, gente, sempre trabalhando em conjunto. Meu esposo me ajuda muito nas entregas, embora hoje em dia quem faz a maior parte das entregas sou eu, né, porque eu também gosto de olhar no cara a cara com o cliente, de conversar, né, de, enfim, ter aquele relacionamento com o cliente, né, que é o que a natura mais preza, é venda por relações. Então eu gosto sempre de estar indo fazer a entrega, até pra conhecer mais o cliente, pra conversar, pra bater um papo, né. E aí eu acabo vendendo bem mais também, né, gente. Faço amizade, distrai a minha cabeça, porque a gente mãe e mulher tem muito serviço, né, então acaba, às vezes, a gente tá com a cabeça cheia, aí sai pra fazer uma entrega, bate um papo, né, já refresca a cabeça, então é muito bom, eu gosto de fazer entrega. Mas tem aqueles dias que eu não consigo, então, né, aí eu peço pro meu esposo tá fazendo pra mim. A minha mãe também me ajuda muito, ficando com o Emanuel, quando eu tenho que ir nos encontros, quando eu tenho que ir nos eventos da natura, ou fazer entregas grandes, ou atender nas instituições, aí ela fica com ele. Então isso me ajuda muito, então eu não cheguei, com certeza, ao nível diamante sem ajuda. Eu tive muita ajuda do meu esposo, da minha mãe, da minha líder, que é uma pessoa muito legal, muito bacana, ela me ajuda muito, me incentivando. Todas as vezes aí que eu precisei, ela tava pronta pra me ajudar. A minha gerente também é uma pessoa muito legal, maravilhosa, tá sempre ajudando, nós todas consultoras, né, gente, tá sempre ajudando. Então, assim, eu tive muita ajuda pra chegar aonde eu cheguei. Não foi fácil. E primeiramente, gente, foi Deus também. Em primeiro lugar, foi Deus que me abençoa, porque foi Deus que me deu esse trabalho. E eu não esperava, e ele me surpreendeu de chegar ao nível diamante. Com muito esforço, muito trabalho, mas foi Deus abrindo as portas, né, me dando novos clientes, me ajudando, porque com certeza, sem Deus, eu não conseguiria. Então é isso, gente, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Me desculpem, hein, se eu não consegui passar pra vocês tudo que precisava, né, tudo que eu queria passar, porque eu acabo conversando tanto e às vezes esqueço de falar alguma coisa. mas eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar, assim, de importante, sobre como eu consegui chegar ao nível diamante. E a receita que eu deixo pra vocês, esforço, dedicação, gente, trabalho, não se chega a lugar nenhum sem trabalho. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like aí quem gostou, se inscreva no canal quem ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo aí que eu tô colocando no YouTube, né. E é isso, gente, fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau! E aí 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 E aí